Oi pessoal, muita gente me pergunta, mas precisa ser 10 horas de intervenção por semana, 15 horas de intervenção por semana? Se eu fizer 2 ou 3 horas, já não ajuda uma criança? Essa eu acho que é a pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos tempos, porque nós temos falado muito do modelo Denver de intervenção precoce, nós temos falado muito do ABBA, da grande ciência que baseia os melhores tratamentos para autismo, inclusive é a base do Denver, e o ABBA fala de 15 a 40 horas semanais, e todos os métodos que decorrem dele falam a mesma coisa. E muita gente me pergunta assim, e se eu fizer 2 ou 3 horas aqui na minha cidade, não tem ATs, acompanhantes terapêuticas, eu não tenho quem me ajude, eu sou terapeuta única dessa criança, como é que eu vou fazer? Não tenho como atender 15 horas por semana. Como que eu vou chegar nesse número? Como que eu vou chegar nesse resultado? Se eu fizer 2 ou 3 horas, já adianta um pouco? Vejam, a questão não é que o ABBA ou o Denver dizem isso, a questão, e aí muita gente fala, então vou usar outro método, porque aí eu não preciso fazer tantas horas. Não é que eles são chatos e que eles dizem isso, mas pensa numa coisa que a gente quer modificar, que é uma coisa grande e importante, que é uma coisa séria. Por exemplo, se a gente quiser alfabetizar uma criança, ou se a gente quiser, por exemplo, uma pessoa que precisa perder 20 quilos. Vai, vamos pensar nesse exemplo? Porque olhando alguém de fora, olhando o outro, é mais fácil pra gente entender essa questão. Então, imagine uma pessoa que está com um problema de saúde importante, que precisa eliminar 20 quilos do peso corporal. Pensa se essa pessoa passar a fazer atividades físicas por 2 ou 3 horas durante a semana, e ficar o resto de todo o restante do tempo tomando groselha e comendo Nutella. Fazendo as mesmas coisas que ela já fazia antes, mantendo os mesmos hábitos e a mesma estrutura ambiental que ela tinha antes. Você acha que ela vai ter bons resultados? Em curto ou médio prazo? Não. A mesma coisa uma criança com autismo. Não adianta você atender um pouco no seu consultório, e ele manter as mesmas habilidades em casa, as mesmas habilidades na escola, e não conseguir fazer uma mudança em toda essa estrutura. É melhor do que nada? Talvez, mas também não vai adiantar muita coisa. Por isso que é fundamental a gente capacitar mais pessoas. Meu curso online tem esse objetivo, capacitar pessoas em aba. Esse é o grande objetivo do nosso curso online, capacitar em estratégias naturalistas para aplicar com crianças. Então nós precisamos de muito mais ajudantes aí, muito mais pessoas que entendam dessa ciência. Principalmente capacitar os pais. Tem profissionais que não gostam muito de falar o que é feito nas suas sessões, ou que não gostam muito de passar as técnicas terapêuticas, porque sentem um pouco de insegurança e acham que eles vão passar a ser inúteis, ou que os pais vão fazer errado, que não vão fazer direito e que vão prejudicar a criança. Se a gente fizer um bom coaching parental, um bom treinamento de pais, não tem esse perigo. E nós precisamos que os pais entendam para que os nossos resultados da terapia sejam melhores. Os pais precisam aplicar, estimular e atuar e entender de estratégias comportamentais para todos os dias fazerem um pouquinho com essa criança. Pensem vocês que se os pais forem habilitados para isso, se eles souberem fazer um pouco dessas estratégias de um jeito correto, e eles fizerem uma horinha por dia com cada criança, e eles separarem ali dois momentos de meia hora, de 30 minutos no dia deles, para estimular, para brincar, para sentar com a criança antes do jantar, antes de preparar o jantar, sentar 30 minutos, faz um pouco, depois antes de dormir faz mais 30 minutos. Se eles conseguirem fazer isso, no final de uma semana já serão 7 horas de estimulação adequada. Já serão muitas horas para que a gente consiga estimular essas conexões neuronais. Não é fácil mudar cérebro, não é fácil mudar nada do que a gente quer na nossa vida. O cérebro precisa de força, de potência para fazer conexões. E não vai ser só um pouquinho. Veja, se você faz um pouquinho de terapia, mas a criança passa a maior parte do tempo fazendo estereotipias ou isolada em interesses restritos, são essas forças, essas conexões que a criança está fazendo dentro do cérebro dela. E o autismo é um transtorno super sério, super importante. Ele é um transtorno da infância, significa que o cérebro está sendo estruturado, arquitetado de uma maneira irregular. E a gente precisa de uma intervenção muito séria e forte para a gente conseguir reduzir esses sintomas de um transtorno tão sério. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e dá um joinha. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.